Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a Gabriela. Gabriela Gomes Caetité. Caetité? Ela falou que é baiana. Mas ela não deve ter vindo da Bahia agora, né? A gente que só tivesse vindo, ela tinha trazido um acarajé pra mim, porque eu sou muito curiosa pra conhecer o tal do acarajé. Tudo bem contigo? Tudo bem, é um prazer estar aqui falando do que eu gosto de fazer e falando da fisiokides. Pois é, deve ser bastante interessante, né? Bom, nós vamos saber qual a trajetória na fisioterapia, por que escolheu a neuropediatria e como aconteceu a parceria com a fisiokides, como se deu também a evolução da fisioterapia e neuropediatria nos últimos tempos ou nos últimos anos. Vamos lá? Vamos lá. Então, eu sou baiana e estou em Humuarama há quase nove anos. Veio da Bahia pra cá. Veio da... vim da Bahia pra cá. E ficou, não? E fiquei por aqui. Que bom, que bom. E fui muito bem acolhida, por sinal, pela cidade de Humuarama. Então, a caminhada até aqui durante esses nove anos foi muito gostosa. Foi bem interessante. Foi bem interessante. Então, eu costumo dizer que eu não escolhi a fisioterapia neuropediátrica, né? Ela me escolheu. Eu sou formada há dez anos, passei por um percurso, né? Acredito que, como todos os profissionais no início da caminhada, da carreira, passa por um caminho até se, de fato, se encontrar. E é verdade. E com a minha chegada aqui em Humuarama, passei por clínicas maravilhosas, onde tive parceiros muito... uma parceria muito bacana. E, de repente, eu me vi rodeada de crianças. Foi mais gostosa ainda. Foi mais gostosa ainda. E aí, de maneira muito natural, eu fui me apaixonando, né? Falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero seguir carreira, né? E, depois de algum tempo, já aqui, conheci, tive o prazer de conhecer a Malu, a Maria Luísa, né? Proprietária da Fisiokids. Depois do nascimento do Henrico, né? Ela tinha a necessidade de ter uma fisioterapeuta para poder estar acompanhando. E, através de uma outra mãe, me apresentou a Malu. Daí nasceu a nossa parceria. Sou muito grata, né? A Malu, a família, por ter proporcionado que isso acontecesse. E daí, nasceu a ideia da Fisiokids e a Malu me disse, Gabi, vem comigo. E eu falei, vou. Daí a gente começou a se especializar, antes mesmo da Fisiokids estar bem estruturada. E já estamos em quatro anos de Fisiokids, caminhando para cinco e, graças a Deus, colhendo bons frutos, né? Dessa jornada. Eu diria, sim, que a evolução da fisioterapia neuropediátrica, ela vem acontecendo de uma maneira, assim, que a gente nem imaginava que poderia acontecer nos últimos dez anos, né? Se a gente for parar para analisar, na própria clínica, na própria prática clínica, a gente observa isso, que os nossos pacientes, que têm mais de dez anos, ou seja, que hoje são os nossos adolescentes, que têm ali 12, 13, 14, 15 anos, eles não tiveram a mesma oportunidade que as nossas crianças portadoras de deficiência, né? Estão tendo hoje. Porque hoje nós temos recursos, tecnologia, nós temos recursos, temos muitas pesquisas e pesquisadores. Então, e é muito bacana ver que não sou eu, Gabriela, que falo que tem dado certo, né? Não é a Maria Luísa enquanto fisioterapeuta. São as evidências, né? Os estudos, as pesquisas. Todo tratamento que a gente oferece hoje em muitos lugares no Brasil é baseado em estudo, em evidências. São pesquisas que demonstram resultados. Então, não são técnicas aleatórias, não são uma especialização aleatória. São pesquisas, né? Que comprovam... Que têm fundamentos. Que têm fundamentos. Isso mesmo. Exatamente. E a Fisio Kids, por exemplo, você está trabalhando lá. Você é a parceira da Malu. Isso. Como outros também. Nós vamos trazendo devagarinho outras pessoas da Fisio para vocês conhecerem, para vocês saberem que existe... Isso. Né? A Fisio Kids, onde você pode estar procurando esses profissionais para um tratamento. Às vezes as mães estão aí desesperadas, sem saber onde encontrar um profissional para cuidar do seu filho. Isso mesmo. Nós temos. Viu, gente? Foi difícil. A Malu sempre foi muito empenhada com as crianças. Desde que eu conheço ela. E agora nós estamos aqui com mais uma profissional, que é a Gabriela. Né, Gabriela? Isso. Estamos aqui para falar do nosso trabalho da Fisio Kids. Que a gente vem de maneira, né? Como eu já falei, tem quatro anos que a gente vem aí plantando devagarinho a semente e graças a Deus a gente atende assim, tanto o Moarama quanto região, né? Ah, você atende toda a região? Sim, tem muita gente das cidades circunvizinhas, né? Tapira, Ivaté, Douradina. Então a gente recebe diariamente muitas crianças da região também. Então a clínica tem que ser triplicada de tamanho? É, nós começamos em três físios, hoje já estamos em cinco. Temos uma equipe, né, com terapeuta ocupacional, duas fonos. Então à medida que chega mais paciente, a gente também vai crescendo em número de profissional também, né? Para atender toda essa demanda. Quais são os profissionais? Ó, nós temos cinco fisioterapeutas, né? Que aí dentro desses cinco fisioterapeutas a gente se divide. A Malu, que direciona mais aos bebês. Eu também acabo atendendo um pouco dos bebês. E os ali entre a faixa de dois anos até dez anos. Aí temos a Alexia, que também veio de São Paulo para nos ajudar. E agora a Maria Vitória. Então estamos em cinco. Já a Mari, que atende os autistas, né? É bem bacana essa divisão. É outra situação muito delicada, né? Isso, ela vai vir aqui também falar um pouquinho para vocês do trabalho dela. Aguarde, vocês sempre me pediram. Aguarde que virá. Isso. E aí temos um terapeuta ocupacional, que faz um trabalho excepcional também. Temos duas fonaudiólogas, né? Então a equipe caminha para agregar mais e mais. E claro, atender a necessidade dos nossos pacientes, né? Verdade. A fono é indispensável. A fono é uma das especialidades indispensáveis. Porque pensando em nossas crianças portadoras de deficiência, seja as com paralisia cerebral, seja com as síndromes, seja com o autismo, todas elas apresentam alguma disfunção, seja de disfagia ou seja de atraso na fala, né? Então tem muita coisa para ser trabalhada com nossas crianças. Uma vez que eles apresentam algum atraso motor ou alguma deficiência motora... Que daí já é a tua parte. Já entra a nossa parte, né? Movimento. O movimento é a parte da fisioterapia, né? Sim. Então, uma vez que eles apresentam algum atraso, a gente tem que avaliar no contexto como um todo, né? Qual a necessidade daquela criança e a gente vai direcionando ali para o profissional que ele necessita. E orientando a família. Sempre. A família tem que estar bem ligadinha com tudo isso, né? Qual a importância da intervenção precoce? Intervenção precoce é um tema, assim, que é excelente a gente falar sobre isso. Porque embora precoce, né? Que nos remete a uma palavra antes do tempo, mas não. É não deixar a situação se agravar. Isso. Pegar do começo. Eu costumo dizer assim, e acompanhando vários profissionais aí, é on time, né? É no tempo. Nós não... A intervenção precoce, ela acontece no tempo certo. Seja para aquelas crianças que nasceram prematuras, né? Que passaram por um período crítico ali de UTI neonatal e tiveram intercorrências, né? Paradas cardíacas, precisou ser entubadas. Então, essas crianças precisam sair dali, daquele ambiente hospitalar, a família, melhor dizendo, né? Bem orientada a procurar profissionais que acompanhem essa criança na primeira infância. E essa primeira infância seria o quê? Pelo menos até os dois anos de idade. Ou seja, toda criança nascida prematura ou a terma que precisou, né? De alguma intervenção de urgência e emergência, precisou dos cuidados hospitalares, né? De UTI, o recomendável é que procure o serviço para intervir precocemente nesse sentido. Acompanhar para ver qual é a necessidade. Porque, às vezes, o pai fica esperando seis meses, fica esperando a criança começar a se desenvolver para dali entender que teve algum atraso. Acho que pode ser algo momentâneo e fica esperando. Isso. Então, assim, a gente não pode esperar. A gente tem que procurar uma avaliação com uma equipe multidisciplinar para acompanhar, né? Então, a intervenção precoce começaria aí. Mas não poderíamos falar de intervenção precoce sem entender que em outras situações também podemos trabalhar. Não só aqueles bebês prematuros, mas é algo que você identifica de um problema ou é um ortopédico. Ou é algo que, ah, ó, comecei a notar que meu filho está com alguma dificuldade. Alguma deficiência, né? É, que seja na fala. Então, assim, não espere a coisa, né? Agravar. Não espere ele chegar lá num período de escola para a escola poder apontar. Ou então não espera ele ter situações de não conseguir fazer, de repente, uma escalada num parquinho ou correr igual o outro amigo que é ali pareado com a mesmidade cronológica, né? Então, assim, intervenção precoce é muito abrangente nesse sentido. É, 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 temos que ter um olhar cuidadoso e procurar sempre, é, antes que o problema se agrave, né? É, 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 antes que a gente tenha que buscar outros recursos cirúrgicos ou, é, é, entre outros, né? Então, não tem porquê esperar. Detectou algum problema, vá, né? Busque orientação, busque avaliação com os profissionais habilitados, né? Verdade. Pode acontecer de a criança começar a estudar, mas o pai e a mãe não observaram nada. Dentro da sala de aula, a professora perceber que a criança tem algo diferente? Assim, geralmente as deficiências motoras mais grossas, né, de movimento, a gente consegue perceber antes mesmo da fase escolar, né? Porque o atraso começa quando? É, começa quando a criança não engatinha, a criança não anda, não tem, demora. Esse tipo de situação, né? Agora, de repente, é uma lesão tão pequena que ele tem mais uma dificuldade na coordenação motora fina, que aí a família pode até ter observado alguma coisa, mas não foi atrás. Então, chega lá na escola, a escola vai apontar algum déficit, né? Nesse sentido motor, a gente falando. Mas, claro que aí chega na fase escolar, é muito mais fácil detectar problemas na fala, problemas no intelectual, problemas na interação. Então, tem muita coisa que a gente só detecta na fase escolar, né? Não, como eu disse, não a questão da motora grossa, mas a parte intelectual da fala e a motricidade fina acaba sendo mais apontada lá, na idade maior, né? Sim. Por isso que é bom sempre os pais estarem bem atentos às crianças, né? Sim. Seus movimentos, até mesmo uma alimentação. Tem criança que leva um ano, um ano e meio, dois anos, pra gatinhar depois, começar a caminhar e demora. Alguma coisa de errado tem, né? Aham, com certeza. Nós temos que ter um olhar bem atento pras nossas crianças. Verdade. Vamos mais à perguntinha, que tem um jornalzinho pra ela. É preciso diagnóstico para iniciar a fisioterapia? Olha, o diagnóstico é importante, tá? A gente fala assim, como a gente falou anteriormente de intervenção precoce, às vezes a família demora de encontrar um horário na agenda do médico e aí ele consegue horário com a gente, né? Pra uma avaliação de repente. Então, assim, nós fisioterapeutas somos habilitados a dar diagnóstico cinético funcional, ou seja, as alterações biomecânicas, as fraquezas musculares, né? O que, os atrasos do desenvolvimento neuropsicomotor. Nós podemos dar esse tipo de diagnóstico. Já o diagnóstico clínico, ele precisa ser dado pelo médico. Então, assim, nada me impede de começar a atender um paciente, diagnosticar, né? Essa parte cinético funcional dele e, claro, que eu vou sempre direcionar, né? Pra parte médica. A sua formação permite isso? Permite isso. Mas o médico, ele é soberano a dar o diagnóstico clínico, né? Por exemplo, o paciente tem paralisia cerebral. Só quem pode dizer que ele tem paralisia cerebral é o médico, né? Que vai pedir as avaliações com a ressonância magnética, com a tomografia. Ah, tem suspeita de convulsão, vai fazer um eletroencefalograma. Então, é todo um conjunto, né? O médico vai pedir os exames complementares pra chegar num diagnóstico. E aí, a gente direcionar o nosso tratamento daquilo que a gente já detectou, né? Das dificuldades, das deficiências, do que a família traz. Porque o que a família traz é o mais importante. A família é que conhece realmente o paciente, né? Então, quando ele chega lá na clínica procurando uma avaliação e fala, ó, meu filho tá com um ano e ele ainda não anda. A gente vai sentar, vai colher a história dessa criança, vai fazer uma avaliação. Hoje já tem muitos instrumentos de avaliação pra serem aplicadas em determinadas idades que também facilitam esse diagnóstico. Então, assim, é algo que a gente vem só crescendo, né? Eu falo que é muito bacana ver a neuropediatria chegar onde chegou. Porque eu digo, eu formei há 10 anos atrás e eu jamais imaginava, né? E lembro dos meus professores na faculdade, que, gente, jamais poderia imaginar que existiria em algum momento tanto recurso, tantas possibilidades pra, de fato, poder proporcionar mais qualidade de vida pra nossas crianças, né? Portadores de deficiência. Porque, como eu falei no início, é difícil olhar pra uma criança adolescente portadora de deficiência e não encontrar nela muitas patologias associadas, né? É uma escoliose, é um problema de disfagia crônico. Sem falar naquelas que morreram precocemente por um quadro de pneumonia, porque geralmente são crianças que ficavam mais paradas na cama, né? Acamados ou na cadeira de roda. Não tinha oportunidade. Então, assim, hoje a gente tem que olhar pra nossas crianças portadoras de deficiência pensando que elas vão crescer. E que eles vão chegar na fase da adolescência, na fase adulta, porque a proporção das intervenções de hoje é isso, é levar eles pra vida adulta. É muito alto o índice de aumento de vida dessas crianças hoje. Então, a gente tem que cuidar delas hoje pensando no futuro. E é isso, é as prevenções associadas, é as luxações de quadril por não ficar de pé. Temos também essa problemática com os nossos adolescentes. São adolescentes que muito provavelmente já fizeram um monte de cirurgia ortopédica. E a de hoje a gente sabe que a gente pode prevenir bastante coisa e adiar mais pra frente. Verdade. Eu vou para o comercial e eu volto já já com a Gabriela Gomes Caetité. Tá bom? Volto já. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar então conversando com a Gabriela Gomes Caetité. Ela que é terapeuta da Fisiokids. Hoje a demanda da clínica, a procura é grande? Não? Fala um pouco mais a respeito. Sim, a demanda da clínica é grande. Nós temos até fila de espera, né? Eu não falei que tem que triplicar? Não só a clínica, mas os profissionais também? Sim, a gente trabalha hoje com agendas fixas, mas temos aqueles pacientes também que ficam variando ali nos horários de encaixe, né? E tem a fila de espera. Hoje o nosso público maior é assim, nós temos pacientes com paralisia cerebral, nós temos pacientes com síndromes diversas, né? Porque são muitas, muitas mesmo. Nós temos muitos pacientes com autismo e tem chegado cada vez mais, né? Então, assim, e temos pacientes típicos que têm atrasos na fala, que têm problemas ortopédicos, que os médicos encaminham para a fisioterapia e dependendo da avaliação e do direcionamento a gente acolhe também. E temos alguns casos específicos de adultos. Hoje a gente tem uma adulta com esclerose múltipla, que é uma cadeirante, que a gente atende. Temos lesado medular, também adulto. Temos um paciente pós câncer de linfoma, que ficou também com sequelas, teve uma rejeição grande de... Depois, após o transplante de medula óssea, que ela ficou cadeirante, ficou bastante restrita. Então, assim, não é que a clínica não atende adulto. A clínica é referência para a criança, né? Mas, quando chega alguns casos específicos que os pacientes precisam de recursos e os nossos recursos atendem esses pacientes, a gente também, claro, que não deixa de atender, né? Abraça a causa. Abraça a causa. Nossa, então, praticamente, ali vocês estão atendendo nessa deficiência toda a deficiência da criança. Na parte neurológica. Neurológica. Até mesmo ortopédico. Puxa vida. Nossa. Eu fico até, assim, feliz em saber que nós temos hoje uma clínica que atende. E a fila é grande, com certeza, porque eu acho que é a única clínica que atende isso tudo. Por hora, aqui em Umarama, a clínica especializada em fisioterapia, em habilitação, reabilitação de crianças portadoras de deficiência, somos nós, né? A Fisiokides. Puxa vida. Agora, qual a situação de uma criança que sempre tem que estar indo na clínica, sempre precisando de um neuropediatra, de uma terapia? Todas elas sempre precisam? Ó, após um diagnóstico e após avaliação conosco, a gente traça um plano de tratamento, né? A gente senta com a família e fala assim, ó, o indicado é fazer todos os dias. Outros, o indicado pra você é o ideal, porque existe o ideal e existe o real também, né? Tem crianças que necessitavam fazer todos os dias, mas de repente a família não consegue. Por questões financeiras ou por questões que moram em outra cidade e ir e vir fica muito difícil. Então, a gente tem diversas situações. E, mais no geral, nossas crianças fazem mais de uma vez na semana, né? São crianças que frequentam a clínica de três a duas vezes na semana. Acontece um caso esporádico de ter criança que vai uma vez só. Então, assim, a maioria delas, a necessidade é de ir mais vezes e se pudesse ir mais, né? Mais do que duas, mais do que três. Porque nós sabemos que hoje já é comprovado cientificamente que intervenções com intensidade, né? Nos trazem resultados. Trazem melhores resultados. Então, aquela criança que ela é cadeirante e que ela não vivencia a posição de pé, ela tem mais oportunidade de ficar em pé aonde? No momento da terapia. Então, pensando nessa criança, o ideal é que ela fizesse todos os dias. Porque a gente, além de estar promovendo muitas informações sensório-motoras, uma vivência, né? Porque, sem falar nisso, que quando a gente pensa em criança, a gente, seja portadora de deficiência ou seja típica, nós temos que pensar que o brincar tem que estar associado, né? Então, a gente envolve todas as nossas terapias de uma maneira muito lúdica. Adaptando para cada idade, claro, né? E, assim, tentando... Ah, temos um recurso lá, um brinquedo. A gente tenta adaptar aquele brinquedo para que todos utilizam, né? Que façam uso e brinquem e a atividade... Todo movimento relacionado, todo movimento, a gente direciona para uma função e toda função está direcionada para uma brincadeira. Então, não basta... Eu falo que não basta gostar de criança, né? Ou não basta ser fisioterapeuta, melhor dizendo. Tem que estar os dois aliados ali... Bem ligadinhos. É, para a gente proporcionar bons resultados. Vamos imaginar que a criança deveria ir todos os dias. Mas não tem como, não tem condição. Sim. Tem o dever de casa para os pais? Claro. E como tem? Não tem como a gente competir. A criança passa muito mais tempo no ambiente domiciliar do que na clínica. Ela vai na clínica uma vez na semana, ou uma hora por dia. Que seja duas vezes na semana ou três vezes. E o restante das 23 horas, onde é que ela passa? Em casa. Então, a gente é muito franco a dizer, quando a gente faz uma avaliação, e sentar com o pai e dizer, olha pai, a gente precisa, nós somos parceiros, e a gente precisa caminhar juntos. Se o seu filho vem aqui uma hora, duas vezes na semana, e o restante do tempo ele fica em casa, deitado ou sentado, nós não vamos conseguir evoluir. Claro, é prejuízo para a criança. Com certeza. Para o tratamento. Para o tratamento. A gente não consegue chegar onde a gente gostaria. E daí, hoje a gente direciona os recursos que podem ser utilizados em casa. Por exemplo, a gente tem o parapódio, a gente tem andador, a gente tem cadeiras adaptadas. A gente direciona todos esses recursos que têm possibilidade de ser usados em casa para a família poder usar. E o interessante hoje lá na clínica, a gente até é tão parceria com as famílias, que as famílias deixou de, por exemplo, a criança perder um recurso, um andador, não serve mais, eles emprestam para outra criança poder usar também. Ai, que bacana. Então, a Malu acaba otimizando essa rotatividade dos recursos que a gente pode estar emprestando. e a gente como fisioterapeuta também vai fazendo isso e tem dado muito certo. Olha que bacana, gente. Muito bom mesmo. Bom, vamos lá. Bom, qual o maior desafio da área, né? Nós praticamente já falamos. Porque o desafio sempre é grande. É grande. Tem o desafio, o desafio está aí e tem que se empenhar para que as coisas aconteçam, para que a criança tenha um bom resultado. E como nós acabamos de falar, os pais têm que estar empenhados. Empenhados. Porque, como você falou, a criança fica mais em casa que na clínica. A clínica, a criança fica só duas horas na clínica por semana. Aham, isso. Né? Então, a maior parte, vamos falar assim, 95% é em casa. É em casa. Então, é difícil essa balança, né? Então, a gente precisa do comprometimento da família. E eu diria que o maior desafio é justamente esse. Um dos desafios é esse. É a família abraçar a causa, aceitar todo o processo terapêutico e ter o comprometimento de colocar em prática aquelas orientações que a gente dá. E a gente tem isso bem nítido no nosso dia a dia. A família que é comprometida, o paciente evolui. A gente está sempre vendo a evolução. Dentro da limitação de cada um, é claro, né? E a família que ela é pouco comprometida, a gente já sente que, ó, está falhando, está pecando em algum momento, a gente precisa melhorar. Mas a gente está sempre abordando esses assuntos. E um outro desafio que eu colocaria, assim, nessa prática da fisioterapia neuropediátrica é que, eu acho que em diversas situações, mas falando da minha área, é que uma andorinha não faz verão, né? Uma sozinha não dá para fazer. Então, assim, a gente precisa de uma equipe bem estruturada. A gente precisa de uma equipe que fale a mesma língua, que entenda, né, as necessidades de cada um de maneira específica e que abrace a causa. Não adianta eu tratar um paciente que precisa ficar de pé em pé, né? E promover movimento dentro daquela funcionalidade ali. E, de repente, a fono tira essa criança e deita ele. Então, assim, a gente tem que ter uma comunicação muito boa. Vocês têm que estar bem em sintonia. Bem em sintonia. Tem que ter essa troca, esses feedbacks, tanto com os profissionais, quanto para a família. Então, eu diria, assim, que o desafio também seria esse, né? Agora, a última pergunta. Tem pai que desanima? Tem, tem, sim. A gente... É uma caminhada longa, né? É uma caminhada longa que... A gente não tem início, meio e fim. Vai ser para sempre. Uma criança com paralisia cerebral ou com a síndrome portadora de deficiência, ela vai estar sempre precisando de algum tipo de intervenção. A diferença é que essa criança cresce e, à medida que elas crescem, eles vão procurar outro tipo de recurso, né? Por exemplo, um educador físico habilitado para poder condicionar, né? Fortalecer. Mas, assim, a fisioterapia nunca vai deixar de ser útil para ele. Então, como essa jornada é longa e dependendo do grau, da gravidade, hoje a gente tem uma classificação que a gente chama de GMFCS, que é a classificação motora que a gente dá aos níveis, né? De funcionalidade. Desde aquele que tem a deficiência, mas consegue andar independente, e aqueles totalmente dependentes, né? Que estão ali na cadeira de roda, precisando ser conduzidos. Que não se alimentam, que precisam ser trocados. Então, assim, nós temos essas diferenças entre os pacientes e, geralmente, os pais que têm filhos mais comprometidos, em vários momentos eles se deparam frustrados, cansados. E aí a gente tem esse papel também, de acolher esse pai e falar, não, mas olha, o que é que está difícil? Vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos procurar tal médico, tem tal médico ali que pode estar te ajudando nisso. Então, a gente precisa dessa troca e precisa desse acolhimento. Eu vou te deixar à vontade para finalizarmos o nosso bate-papo, que foi bem gostoso. Eu agradeço por estar aqui falando, como eu disse no início, de uma coisa que eu tenho um prazer em fazer e prazer em falar. Eu falo que eu fui muito abençoada em todos os momentos, né? Mas, assim, falar da fisioquidez me emociona, até porque tem sido uma caminhada contínua e árdua, né? A gente precisa se dedicar bastante. E quando a Malu me convidou para ser parceira, eu já atendia o Henrico, o filho dela, né? Num ambiente domiciliar ali. E ela falou, Gabi, vem comigo. Eu nunca tive convicção de uma coisa como eu tive ali, né? Naquele momento. Então, essa parceria com a Fisioquidez foi algo que me fortaleceu profissionalmente, né? E vem me conduzindo de maneira a prosseguir, querer só melhorar. Melhorar para os meus pacientes, melhorar para a clínica, melhorar para mim. Então, assim, é com muito prazer que eu falo sobre esse assunto. Que bom. Tá? Agradeço de coração. Muito obrigada por ter vindo. De nada. Que Jesus abençoe grandemente e sucesso na tua carreira. Amém. Obrigada. E eu fico muito feliz que nós temos uma profissional como você lá na Fisioquidez para receber todas as crianças, né? Com as suas necessidades. Obrigada. Eu que agradeço. Manda um beijo para a Malu. Manda, sim. Eu vou ficando por aqui, deixando meu beijo, meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa da Tamires. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma